Olá pessoal, aqui é a Jax Marciano na área, dessa vez com a resenha do Pig Mail da coleção Marvel Universe Action Figuring na escala de 3,75 polegadas produzida pela Hasbro. Vamos analisar os pontos positivos e negativos para auxiliar você no processo de escolha. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso review. Analisando então a cartela, aqui nós temos o desenho do personagem, aqui também o Pássaro da Neve, o nome da coleção Marvel Universe, aqui nós temos a capa de Tropa Alpha, a revista do Tropa Alpha, a edição que aparece aí o Pig Mail, né, na capa, aqui nós temos a figura exposta com o Pássaro da Neve, aqui a informação de que viria aí com a capa, né, essa parte seria um instantâneo da capa, que é essa daqui. Na lateral esquerda a gente tem a informação que seria a figura número 20, a série 4, é parte superior, a outra lateral direita e o verso, não temos nada de relevante. O verso da cartela mesmo para dar apresentado em outras figuras da série Marvel Universe, Marvel Legends de 3,75 e Marvel Infinite Series, que eu vou colocar o card com a lista de reprodução para os vídeos que eu já fiz review no canal. Aqui nós temos o número da figura 20, série 4, aqui uma foto da figura, né, com o nome da coleção ao fundo, Marvel Universe, temos também o Pássaro da Neve aqui, né, temos aqui o nome do personagem, aqui as outras figuras da Wave, que seriam aí o Anjo, temos também o Falcão Noturno e o Nova, tá. Aqui é uma pequena apresentação do personagem, dizendo aí que o nome dele é Real Eugene Milton Judd, é como se ele fosse um goleus humano, que ele tem uma força avançada, agilidade e velocidade, ele se parece aí como uma bala, né, uma daquelas bolas, inclusive de demolição, tá, porque ele tem uma densidade maior do que o normal. Aqui nós temos aí o Sasquatch, que faz parte aí da Tropa Alpha, mandando você colecionar todos, e aqui a gente tem a data aí que aparece, seria 2011, ok, 2011, a data impressa na cartela. Vamos passar então, pessoal, para a figura fora da cartela. E aí está o nosso PIGMEL fora da cartela, nós recebemos aí três itens na nossa embalagem, essa, esse pequeno, essa pequena impressão aqui, que tá em papelão, papelão bem mequetrefe, bem fino, nada mais é do que a capa, eu vou colocar aqui do lado, porque aqui é tão pequeno, que não vai dar para visualizar os detalhes direito, então vou colocar a capa real na câmera, deixa eu ver se aparece aqui, aqui do lado, então é a capa da revista da Tropa Alpha número 5, que aparece aí o Puck, né, o PIGMEL, como o, na cava principal. Mas, isso aqui, para mim, não chega nem a ser do tamanho de um card, não sei por que colocaram isso aqui como um item colecionável. Vem também aí com aquele falcão, que veio com o falcão, né, aquele pássaro, que era para representar o, é, asa vermelha, que tá aqui, ó, que eu já fiz review, inclusive, aqui no canal, tá, vocês poderão ver aí o card na parte superior. Então, esse mesmo pássaro que veio com o falcão, é esse daqui com uma outra pintura, né, uma outra coloração, que eu achei bem legal, porque ele é branco com jateamento de azul, eu achei que ficou bem, bem feita essa pintura, tá, e aí tem esse PEGzinho aqui, né, para você fixar no braço do Puck, tá, simbolizando como se fosse eu, o pássaro da neve. A figura em si tem seus prós e seus contras, eu vou explicar por que, deixa eu mostrar um pouco aqui para a gente ver melhor a face dele. Como a gente pode ver aí, a escultura tá legal do corpo dele, tá bem parecida aí com a versão que eu fui desenhando aí pelo Burn, né, do Pygmail, tá, a maioria do uniforme dele é preto, com esses dizeres aqui, na verdade, seria laranja, e aqui tá dourado, não gostei muito dessa tinta dourada não, mas tudo bem. Essa pintura aí dos olhos dele, no caso da minha figura, não achei assim tão boa não, achei meio falha, principalmente aí nesse olho direito, que eu achei que tá mal feito, tá, mas você pode, de repente, conseguir uma figura melhor pintada. Confesso que eu fiquei decepcionado com a pintura dos olhos. Várias delas, inclusive, apresentam esse problema, tá, então você pergunta antes de adquirir. Proporções de corpo estão bem legais, a escultura em si eu acho ela bem legal. O que me irritou nessa figura, é poucos pontos de articulação. Então você tem aqui na cabeça, tá, você, você tem um pouco de movimento para cima e para baixo, porque tem a articulação estilo dobradiço aqui no pescoço. os braços só tem articulação nos ombros que você gira, né, tem um movimento aí também de dobradiça, ok, mas não tem nos cotovelos e no pulso você tem um giro no pulso, girando aí as mãos, ok. No abdômen e nem na cintura você não tem nenhuma articulação, aí vai para a perna. Aqui no início da perna você tem articulação também, estilo ball joint e dobradiça, tá, então você tem aí essa gama de movimentos que as duas articulações dão, não tem articulação no joelho e tem articulação giratória aqui no início da bota, só isso, não tem articulação no joelho. Nos tornozelos você tem articulação aí para baixo, ok, que te permite um bom ângulo, para cima também um ângulo suficiente e você tem articulação pivô que te permite aí virar aqui a sola dos pés para os lados, ok. Então são esses os pontos de articulação dessa figura, que não são muitos, né, mas o que me decepcionou mesmo foi a questão aí da pintura aqui da face, que eu não gostei e eu achei a figura muito mal distribuída nos pontos de articulação, tá. Essa mão aqui é esculpida, a mão esquerda é esculpida aí, ele espalmando assim, né, então dá para você fazer aquelas coisas dele dependurada aí, né, num braço só, como é uma figura pequena você consegue equilibrar. É, as duas mãos, os dois, os dois pulsos têm articulação giratória, ok. Então tá aí, nada demais essa figura aí, não é uma figura excepcional Marvel Universe, mas que representa aí o personagem dentro do universo das figuras de 3 e 75. Agora comparando aí o tamanho do Pássaro da Neve com ele, tá, se você quiser colocar na, no punho, né, preso, ela fica presa, por causa desse pegzinho que ela tem. está aí, proporção do Pássaro da Neve para a figura do Pygmail. Essa figura do Pygmail tem cerca de 6,5 centímetros, isso equivale em polegadas a cerca de 2,5 polegadas, comparando a escala com o Capitão América e com a Aurora Marvel Universe. E chegamos ao final de mais um review, mais uma resenha, dessa vez aí do Pygmail, figura da Marvel Universe, que veio aí também com a figura bônus do Pássaro da Neve. Para a articulação, qualifiquei essa figura aí, infelizmente, com nota 6, uma articulação muito ruim, muito poucos pontos, e a amplitude de movimento de alguns pontos não são lá essas coisas, então qualifiquei com nota 6. Para a escultura, qualifiquei com nota 10, porque realmente a escultura captura aí toda a proporção do corpo que ele tem aí nos quadrinhos. E para a pintura e esquema de cores, qualifiquei com nota 7, porque eu acho que faltou um pouco, eu ia qualificar com nota 6, mas qualifiquei com nota 7 por causa justamente do Pássaro da Neve, que nada mais é do que o asa vermelho do Falcão, que teve uma repintura, e que com isso ganhou aí esse branco com azulado bem bonito. Pela própria figura do Pygmail, eu não gostei da pintura dos olhos, está muito ruim, não gostei dessa tonalidade aí do dourado para o nome dele, a letra que tem aí no uniforme, bem na frente, e por conta disso, qualifiquei então aí com nota 7. Sendo assim, na avaliação geral, essa figura do Pygmail, tem uma avaliação média, avaliação geral, nota 7,5. Se você não for um fã do personagem, um completista aí de Marvel Universe, eu aconselho você a passar essa figura, que não tem aí grandes quesitos, para você estar aí incorporando na coleção. Mas se você se interessar, você pode procurar através do Tian da Mia, que faz buscas aí no Ebay, na Amazon Americana, no Walmart e na Macy's, ou no Mercado Livre, no Shopee. É isso aí pessoal, Marciano partindo, espero ter ajudado vocês, não esqueçam de se inscrever no canal, que eu não é inscrito, de dar o like aí no vídeo, para fortalecer, comenta aí o que vocês acharam, dessa figura do Pygmail. A gente se vê então, no próximo review. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau. Curta o vídeo, inscreva-se no canal, e acesse as outras redes sociais.